Se você acredita que temos uma nave acidentada, como mencionado anteriormente, temos os corpos dos pilotos que pilotaram essa nave. Na minha entrevista para a NewsNation, declarei que os biológicos trouxeram algumas recuperações. Sim. Eles eram humanos ou seres não humanos? Um whistleblower, um denunciante, diz que governo dos Estados Unidos esconde alienígenas, ONVs, aliens. Estados Unidos nega. Vamos entender esse caso aqui nos Estados Unidos, que bombou essa semana. Essa imagem aqui é de uma pessoa que teve presente o Congresso americano para falar sobre coisas que ele supostamente viu. Ele era um cara do alto escalão ali, da Navy, ele pilotava avião, essas coisas todas, e ele mesmo disse que viu muitas coisas. Isso aqui foi mais ou menos um ano atrás, 7 de 26 de 2023, que ele fala uma coisa. E agora, vários denunciantes começam a falar, Fábio, você vai falar de alienígena? Você vai falar de UFO? Galera, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Porque, de acordo com o denunciante, o governo americano está escondendo o que acontece ali dentro do Pentágono. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo nesse governo. Galera, eu sou o Fábio, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E se você quiser ajudar a gente, para a gente continuar fazendo tipo de conteúdo, aqui embaixo tem um botão chamado Valeu. Aperta o Valeu e ajude o canal, porque eu coloquei aqui, são quatro ou cinco vídeos que eu tive que fazer a tradução com a inteligente artificial para que você realmente entendesse tudo o que acontece nos Estados Unidos. E isso custa. Então, ajuda a gente se você acha que vale a pena, se acha que é um assunto que te interessa, né? E vai no comentário e diz para mim, você acredita em alienígenas? Você acredita que isso existe? Vá no comentário se você acha que existe, bota aqui sim. Se você acha que não, bota aqui não. Cada um tem a sua opinião. Mas vamos entender esse caso aqui, que ele é muito interessante. E, como eu falei, eu fiz a tradução artificial, a inteligência artificial. Então, algumas coisas aqui saem meio erradas. Mas se você gostar, também diz para mim se você gosta, para que eu continue fazendo essa tradução para você. Vamos lá. Você afirmou que o governo está na posse de espaçonaves potencialmente não humanas? Com base na sua experiência e em extensas conversas com especialistas, você acredita que nosso governo fez contato com extraterrestres inteligentes? Algo que não posso discutir em público. Se você acredita que temos uma nave acidentada, como mencionado anteriormente, temos os corpos dos pilotos que pilotaram essa nave. Na minha entrevista para a NewsNation, declarei que os biológicos trouxeram algumas recuperações. Sim. Eles eram humanos ou seres não humanos? A avaliação das pessoas com conhecimento direto sobre o programa foi negativa, conforme conversas realizadas. E como seria... Ou seja, aqui a tradução só meio estranha, né? Mas o que ele quis dizer aqui é que conforme foi feita a investigação e era não humano. Ou seja, a afirmativa ele quer dizer que não era um corpo humano que foi encontrado, de acordo com ele. Você pode ver que às vezes fala... Então é uma coisa meio estranha, né? Vamos lá. E como seria determinado se essa evidência documental como vídeo, fotos e testemunhas oculares é convincente ou não? Conversa sobre a documentação específica em um barco a remo. Entendi. Então ele fala, né? O interessante aqui, eu sei que a tradução ficou meio estranha, é que um avião, uma espace, uma aeronave, né? Ela foi abatida pelo governo americano e eles pegaram, recuperaram essa nave e tinham um corpo e fizeram o exame e esse corpo não é humano. Isso aqui, você entende que é no Congresso americano, ou seja, se ele estiver mentindo, ele pode ser preso. Então é um assunto que a gente tem que... Sei lá, cara. Você acredita no que ele está falando? Estados Unidos realmente tem essa nave? Estados Unidos realmente tem esse corpo? Não sei. Não sei. Mas isso aqui foi um ano atrás e agora, aqui nos Estados Unidos, agora estamos falando dessa semana, eu sei que você conhece esse rapaz aqui, porque ele já apareceu muito aí no Brasil, esse rapaz, o Michael Schellenberg. E ele está falando de um whistleblower, de um denunciante, que está dizendo que os Estados Unidos têm, sim, esses programas programas de engenharia reversa para naves espaciais, essas coisas. Então escuta só o que ele está falando aqui, vamos entender. O Luciante se apresentou recentemente com um relatório escrito que essa pessoa compartilhou com alguns membros do Congresso e também comigo. E o conteúdo do relatório é realmente bastante extraordinário. Diz que há um programa de acesso especial não reconhecido chamado Constelação Imaculada, que é o programa principal. É a linguagem usada exatamente para o que você disse, o app Recuperação de Destroços, Engenharia Reversa e, aparentemente, um banco de dados muito grande de fotografias de alta qualidade, vídeos, vídeos infravermelhos. Aparentemente, uma documentação muito mais sofisticada de muitos mais encontros com o AP do que foram divulgados. E assim, sem o artigo, trata-se realmente da alegação de que este programa existe e que foi retido do Congresso ilegalmente. Acho importante que os espectadores entendam que o primeiro artigo da Constituição dos Estados Unidos exige supervisão do Congresso sobre todas as atividades do Poder Executivo do governo dos Estados Unidos. Alegações de um novo denunciante, verificadas por outras fontes, afirmam que o Pentágono retém informações sobre extraterrestres ou tecnologias avançadas, o que constitui uma violação da Constituição e é ilegal. Independentemente das crenças sobre a existência existência de inteligências não humanas, a retenção dessas informações do Congresso é um assunto sério. Então, eu acho que o que estamos analisando aqui é realmente uma história sobre o abuso de poder, incluindo a possível desinformação do Pentágono, assim como essa grande outra questão do que exatamente as pessoas estão vendo nos UAPs. Então, aqui, pessoal, você vê aqui uma coisa interessante, né? O que ele está falando é o seguinte, então você tem todo esse whistleblower, né? Denunciantes falando que tem, sim, tem, está acontecendo nos Estados Unidos, eles têm um programa que está fazendo a engenharia reversa, tudo isso. E o que ele está questionando aqui é o seguinte, que é inconstitucional você esconder essas coisas do povo americano. Então, o ponto aqui é a política por trás desses assuntos. Se é verdade ou se é mentira, eles têm que revelar o povo americano para que o povo americano tenha acesso. Então, esse é o ponto aqui. Esse é o ponto que ele está colocando. Mas vamos lá que tem mais coisa aqui para você entender. E se você acredita, você vai ver coisa aqui. Então, aqui é a entrevista do rapaz lá. Eu também fiz a tradução artificial, então ajuda a gente a conseguir continuar traduzindo aí porque isso aí custa, pessoal. Vamos lá. ...especial da NewsNation. Ross, bom dia para você. Dê-nos mais o que mais sabemos sobre o denunciante e este programa de Constelação Imaculada. Quer dizer, o nome do programa, pessoal, que eles descobriram, os denunciantes, é... Como é que é o nome? Deixa eu botar aqui de novo. Olha o nome. O que mais sabemos sobre o denunciante e este programa de Constelação Imaculada. Constelação Imaculada é o nome do programa, tá? Vamos lá. Bem, bom dia, bom dia, Mark. E, em primeiro lugar, são vários denunciantes que apoiam esta versão. Estou ciente das alegações de que este denunciante em particular foi ao Congresso e apresentou essas evidências em um relatório. É um relatório muito extenso que detalha e é apoiado por outras pessoas com conhecimento deste programa, alegando, basicamente, que a ARRO, o Escritório de Investigação de UAP do Pentágono e o Pentágono retiveram ilegalmente do Congresso o conhecimento de um programa secreto de recuperação e engenharia reversa de UAPs. E, mais importante, que eles estão cientes de um grande volume de informações sobre UAPs, particularmente, fotografias e vídeos de inteligência humana, que são de muito alta resolução, muito superior àquela a que estamos acostumados com essas imagens borradas que frequentemente vemos na TV. E eu realmente acredito que o incidente mais significativo e extraordinário mencionado é que existem alegações feitas no relatório de que um dos caças de linha de frente dos Estados Unidos, o F-22 Raptor, foi cercado por até 3 a 6 orbes e, como resultado, foi forçado a deixar uma área específica do espaço aéreo. Um ex-oficial de inteligência, possivelmente um dos denunciantes mencionados, confirmou a existência de um programa que é gerido pelo escritório do secretário de Defesa. Ele também alertou que qualquer pessoa que fale sobre isso será monitorada pelo governo entrando em uma zona de perigo. Essa informação é preocupante, Ross. É, é muito ominoso. E, veja, devo notar que o Departamento de Defesa emitiu uma declaração negando formalmente de forma categórica que exista qualquer programa de acesso especial não reconhecido, renunciado ou programa de acesso especial que tenha os termos Constelação Imaculada. Schellenberg mantém sua versão da história respaldada por várias fontes que apoiam sua afirmação de estar certo. Então, na verdade, agora é realmente uma questão que cabe ao Pentágono, pois eles certamente serão questionados. Haverá importantes audiências no Congresso? As pessoas vão ser depostas e questionadas. E se eles realmente mentiram, haverá um acerto de contas? Você quer dizer que você acredita que onde há fumaça há fogo, Ross? Você sabe? Problema de um programa realmente existir? Por que o governo não admite ter um departamento que analisa objetos não identificados? Para uma boa pergunta. Para fins de segurança nacional. Eu não entendo. Uma pergunta tão boa. Eu, por tudo que é sagrado, Mark, não entendo por que não podemos ser informados sobre o que eu acredito fortemente ser o caso de que os Estados Unidos estão na posse de tecnologia não humana? Porque, assim como o senhor Schellenberger, tenho ouvido as mesmas histórias de pessoas dentro do programa Legado e acho que é hora de ambos os candidatos presidenciais talvez pensarem em confessar e dizer a verdade ao público de uma vez por todas. Olha, eu vou dizer para vocês, não é só o governo americano que tem posição tecnologia não humana. O Alexandre de Moraes também tem. Vamos deixar claro aqui que não é só os Estados Unidos. O Brasil também tem isso, meu filho. Não é só os Estados Unidos tem essas coisas, não. No Brasil também nós temos umas máquinas lá que é, olha, vou dizer para você, o negócio é, não é daqui não, meu filho. O negócio é de outro lugar. E aí tem esse aqui, que eles também soltaram para que eu vou mostrar a vocês. Como eu falei para vocês, acredite, acredite, quem não acredita, eu estou mostrando para vocês tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Nosso canal é um canal de notícias, tá? Fábio, olha, eu gosto, Fábio, eu quero que você mostre para a gente todas as notícias do que quer que seja. vai no comentário e diz para a gente, porque tem gente que vai falar, não, cara, está ficando maluco, está falando de alienígena. Você acredita? Olha, eu sou aquela ponta assim, cara, Fábio, você acredita que alienígena existe? Eu não posso provar que não existe, não posso provar que exista. Então, eu ainda estou investigando, ainda faço as minhas análises. E sempre quando faz, sai alguma coisa assim, a gente tem que entender, tem que ler, né? se o governo americano está ou não está. Por que tantas pessoas estão denunciando? Olha só isso aqui que saiu agora também. Não dá para ver muito bem, não, porque eu estou gravando em cima do outro, né? Mas vamos lá. É um MQ9 no Oriente Médio que está observando atentamente aquela explosão que parece ser um objeto esférico. Você verá isso aparecer na parte superior da tela? Lá vai. E então a câmera irá se mover para segui-lo. Aparecerá e desaparecerá no campo de visão do grupo? Isto é essencialmente todos os dados que temos associados a este evento de alguns anos atrás. Ainda não temos resolvido. Então, entendendo, né, pessoal? A câmera estava observando alguma coisa que ia explodir, né? E aí, de repente, a câmera pega um ser não identificado. Eu não sei se vocês estão vendo aqui. Deixa eu botar de novo, porque talvez vocês não estejam vendo bem. Eu vou mostrar aqui para você. Espera aí. Então, vamos botar assim. Vamos abrir assim a câmera toda. E aqui, olha só. É um MQ9 no Oriente Médio que está observando atentamente aquela explosão que parece ser um objeto esférico. Você verá isso aparecer na parte superior da tela. Olha aqui. E então a câmera irá se mover para segui-lo. Aí a câmera se moveu. Aparecerá e desaparecerá no campo de visão do grupo. Aí sumiu. Isto é essencialmente os dados que temos associados a este evento de alguns anos atrás. Ainda não temos resolvido. Entendeu? Esse é um caso intrigante e não resolvido que ainda estamos assistindo. E assim, aí a câmera segue. Então, uma coisa interessante. Aqui, olha. Está vendo? Está mostrando aqui. Eles estavam focando ali. Aí a câmera segue. A câmera vai seguindo. Como se fosse uma bola. Está vendo? Como se fosse uma bola. Como se fosse um disco. Então, eles estão mostrando ali. Aí você consegue ver melhor. Olha lá. Está vendo? Aquela bolinha. Então, são coisas assim que a gente olha e fala. Entendeu? Por que os Estados Unidos estão escondendo? E o ponto aqui é o seguinte. É aquilo que a gente está falando. Por que os Estados Unidos estão escondendo que eles têm um departamento que investigue essas coisas? E essa é a acusação. Essa é a acusação. Por que eles estão escondendo isso? E a gente vai ver as notícias aqui. É um jornalista conhecido até no Brasil. Esse jornalista americano. falou muitas coisas sobre isso. Eu fui no X dele. Agora você pode ir no X dele. E no X dele você tem aqui, por exemplo. Vamos lá no X para você ver o que ele está falando no X. Algumas matérias que ele vem falando. Olha só. Aqui. Vou fazer a tradução assim rapidinho. É melhor eu traduzir tudo assim do que eu tentar traduzir de cabeça. Porque a tradução assim fica mais rápido. O governo dos Estados Unidos diz que não está escondendo um programa secreto de OMV. Mas dezenas de denunciantes dizem que é. Dizem que está. E agora? Um novo denunciante se apresentou para revelar o que o governo está escondendo. Incluindo o nome do programa secreto que é revelado pela primeira vez. Então a gente revelou para você o nome do programa. Aqui está a matéria. Está vendo? Aqui a matéria publicada. Pentágono is allegedly hiding secret. Quer dizer, o Pentágono está supostamente escondendo secretos segredos em segredo o programa de OMV de UFO no Congresso diz o whistleblower. E já falamos o nome para você. Aí você tem mais. Aqui ele fala a mesma coisa que o Pentágono está escondendo no programa. Então, aí ele vai falando, tem muitas matérias falando sobre isso. E aquela coisa interessante e a gente vai transmitir para vocês conforme as notícias vêm sair nos Estados Unidos. Qualquer tipo de notícia que sai nos Estados Unidos eu vou falar com você se isso é o que você gostaria que a gente fizesse. Veja os rápidos objetivos de todas as notícias sobre qualquer tipo de assunto. Principalmente assunto como esse que envolve o governo americano. Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.